Eu dou a mão na palmatória, diante das circunstâncias me apavorei. A cada instante, a cada hora, me sinto enamorado, como um colegial. Eu caí dentro de uma armadilha que eu mesmo arrumei, malandro demais, me atrapalhei. Cansaram de me avisar, não perdi por esperar, e eu me gabando que nunca ia me apaixonar. Eu dou a mão. Eu dou a mão na palmatória, diante das circunstâncias me apavorei. A cada instante, a cada hora, me sinto enamorado, como um colegial. Eu caí dentro de uma armadilha que eu mesmo arrumei, malandro demais, me atrapalhei. Cansaram de me avisar, não perdi por esperar, e eu me gabando que nunca ia me apaixonar. Eu dou a mão. Eu dou a mão na palmatória, diante das circunstâncias me apavorei. A cada instante, a cada hora, me sinto enamorado, como um colegial. Eu dou a mão na palmatória, deante das circunstâncias me apavorei. Obrigado.